Lucas Selfie Debocha de Débora na cabine da Descompreensão Débora e Alex ficam bem irritadas ao perceber que todas as perguntas da cabine da Descompreensão sempre estavam relacionadas a Deolane Débora questionou ao apresentador Lucas Selfie o porquê de todas as perguntas estar Deolane no momento Débora irritada pergunta se Deolane é a dona da Fazenda 14 Débora diz para Lucas parar de baba-ovo de Deolane e que ela é totalmente contra essa babação de ovo em cima dela e do grupo A Selfie perguntou se ela era contra mesmo Débora diz que é totalmente contra pessoas baba-ovo Lucas diz que amanhã vai ter novamente uma live com Alex e Débora Débora diz que topa participar mas sem babação de ovo para cima da Deolane que já está ridículo a atitude de Lucas Selfie Débora diz sem baba-ovo Lucas senão eu vou te colocar no hall dos baba-ovos de Deolane Lucas Selfie respondeu dizendo pena que os dois estão aqui fora Lucas apresentador da cabine da Descompreensão além de debochar dizendo que pena que os dois estão aqui fora aproveitou o próprio bordão de Débora que ela sempre usou na Fazenda 14 dizendo que a eliminada tem nome Débora começou a dançar junto com ele e disse que ela tem nome que ela não é eliminada que a braba tem nome deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre Lucas e Débora de Débora ter falado que Lucas era um baba-ovo e Lucas ter debochado dizendo que a eliminada tem nome se gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal se inscreva no canal